Fui morar numa casinha Fui morar numa casinha Enfeitada de florzinha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de morceguinho Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de bim, bim, bim Saiu de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de florzinha Saiu de lá, lá, lá uma princesinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada de morceguinho Saiu de lá, lá, lá uma bruxinha Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim Fui morar numa casinha Fui morar numa casinha